Morreu hoje aos 90 anos dos Montutu. O acerbispo da Igreja Anglicana da África do Sul tinha 90 anos e foi uma das principais figuras na luta contra o Apartheid. Foi vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 1984. E ele acabou falecendo devido a problemas que ele vinha lutando por conta de um câncer de próstata que foi diagnosticado nos anos de 1990. A África do Sul decretou luto oficial de três dias em decorrência da morte do acerbispo.